Olá, eu sou João Paulo Pessoa, sou professor de violão erudito ou violão clássico no Conservatório Pernambucano de Música. Nesse vídeo de hoje, vou falar um pouquinho sobre livros ou, mais precisamente, romances que possam inspirar e ajudar a gente nas interpretações de música que a gente faz. Vou explicar um pouquinho, antes de mostrar o livro que eu quero apresentar hoje, o romance que eu quero sugerir para os meus alunos lerem ou os violonistas lerem. No repertório de violão clássico, é muito comum que a gente estude músicas do período da renascença da música, né? Música de compositores como John Dowland, por exemplo, o Luiz de Davais, Luiz de Milão, Francesco da Milano, etc, etc. Recentemente, por exemplo, aqui no canal, eu coloquei um vídeo de eu tocando o Lácrima Pavan, de John Dowland, né? Tem o vídeo do meu aluno tocando 22 diferenças sobre o tema de Conde Claros, de Luiz de Narváez. Então, a música da renascença, ela é muito abordada por nós violonistas e é sempre importante a gente saber um pouco sobre o período que a gente está tocando a música, né? Então, conhecer sobre a vida do compositor, dados biográficos, ler tratados, artigos científicos acerca de interpretação de música histórica, todas essas coisas são muito, muito importantes. Mas eu acho que tem algo mais que é ligado à nossa imaginação teatral, que pode ajudar muito no mergulho que a gente tem que fazer naquele período histórico. É por isso que eu acho muito importante, assim, se a gente está tocando música da Renascença, essa música de John Dowland, por exemplo, a gente precisa saber mais sobre o período em que ele viveu e ter uma ideia visual que ajuda muito também. Então, ver filmes, ler livros que não sejam livros técnicos também, ler romances, assim, eu acho que ajuda bastante. E o livro que eu queria sugerir hoje é dessa altura britânica, Rose Trememann. Eu vou contar um pouco da... Assim, já tinha escrito sobre esse livro lá no meu blog, no passado, né? Porque eu tenho esse livro há um bom tempo, já fiz duas leituras dele, eu acho que ele foi para a terceira. É muito legal. Eu vou contar um pouco da história de como eu encontrei esse livro. Houve um tempo em que eu frequentava livrarias presencialmente, de maneira física. Hoje em dia está cada vez mais difícil fazer isso. Primeiro, porque a gente não tem tempo e, segundo, porque o acervo na livraria já não é tão bom. Mas, hoje em dia, a gente compra muito livro pela internet, a verdade é essa, né? Mas, nessa época, acho que em 2000, mais ou menos 2002, 2003, eu acho que eu comprei esse livro. Frequentava muito livrarias e estava lá numa determinada livraria aqui na minha cidade, Recife, Pernambuco. E encontrei esse livro numa prateleira e comprei meio que, assim, estava na promoção e quando eu li aqui atrás o que tem escrito, fazendo a sinopse da história, eu digo, opa, interessante. Vou levar. E, realmente, me surpreendi quando fui ler. Assim, é um livro que meio que marcou minha vida. Muito legal. Então, deixa eu explicar para vocês do que se trata. Eu vou ler aqui atrás primeiro para despertar o interesse de vocês. No ano de 1629, Peter Clare, um jovem alaudista inglês, chega à corte do rei cristiano da Dinamarca para se juntar à orquestra real. Escolhido pelo rei como um dos seus mais queridos aliados, ele acaba apaixonando-se por uma das aias da rainha Kirsten, uma mulher adúltera e cruel, a maior inimiga do próprio marido. Com a lealdade fatalmente dividida entre as obrigações e a paixão, como Peter Clare irá encontrar o caminho para realizar seus desejos e salvar sua pele? Então, é uma história... O Peter Clare, obviamente, é um personagem fictício, criado pela Rose Tremaine, mas ele vai substituir na corte da Dinamarca ninguém menos que o próprio John Dowland. Então, é realmente um livro que tem uma reconstituição histórica fantástica, que fala detalhes que são realmente históricos da época. Enfim, para quem está estudando John Dowland, estudando música de Alaud e da Renascença, é inspirador mesmo. Eu vou ler um pouquinho mais do que tem aqui na sinopse para deixar a inspiração para vocês. No ano de 1629, o rei cristiano IV da Dinamarca vive em um limbo de ira e melancolia ao contemplar seu reino em ruínas e conviver com o adultério da esposa, conhecido por toda a corte. O único consolo do monarca é a sua orquestra real. Ele espera que a música consiga estabelecer a ordem que tanto almeja para a sua nação. Enquanto isso, Kirsten, sua esposa, que odeia música, arquiteta planos para dar vazão a todos os seus desejos vingativos e gananciosos. A difícil tarefa de amenizar os sofrimentos do rei recai sobre os ombros do talentoso alaudista em inglês, Peter Clare, conhecido como Anjo. Peter, por sua vez, apaixona-se perdidamente por Emilia Tilson, que é uma aia da rainha obrigada a obedecer a todos os seus caprichos reais. Uma paixão arrebatadora acaba surgindo entre os dois jovens, embora precisem manter seu relacionamento em segredo ou a lealdade de ambos poderá ser posta à prova a qualquer momento e suas vidas ameaçadas. E aí tem um pouquinho falando sobre o livro, né? Uma impressionante reconstituição de época e uma história de amor inesquecível. Música e silêncio é uma trama ambientada na corte decadente de uma nação desolada. Mais do que uma saga sobre a ascensão e a queda de um monarca, Rose Tremaine, que é a autora do livro, oferece aos seus leitores um conto magnífico sobre a maldade e a exaltação humana. Então, recomendo demais esse livro. Eu vi, assim, alguns artigos na internet, um tempo atrás, falando que esse livro, essa autora é muito ligada à gestalt terapia, que é um ramo da psicoterapia encabeçado por Jung, que foi discípulo de Freud. Eu não entendo muito sobre esse assunto, então não vou falar tanto sobre isso. Mas, para quem estuda isso, parece ser um livro bastante interessante também, porque toda a simbologia da gestalt terapia está presente na história desse livro. Como esse é um assunto que eu não domino, não vou falar tanto sobre isso. Mas a parte musical aqui do livro, caramba, é muito fantástica, assim, é realmente inspirador. Eu acho que é um livro para a gente ler várias vezes. e aquele tipo de objeto mágico que entra na vida da gente de maneira, assim, surpreendente e que a gente realmente visita e revisita. Então, recomendo para vocês muito música e silêncio. mesmo que você não toque a música de John Dowland, ainda vale a pena, até para você conhecer a importância desse compositor e ficar curioso para escutar a música de John Dowland. Eu recomendo muito. Música e silêncio de Rose Tremaine. Vou tentar fazer um pouco mais de vídeos, assim, falando sobre literatura e filmes, talvez, também. Vamos ver. É isso. Tá bom? Grande abraço. Bons estudos. Tudo de bom. Desculpa, só voltando um pouquinho, eu já ia terminar o vídeo sem falar da autora do livro Música e Silêncio, Rose Tremaine. Então, eu vou ler aqui um pouco do que está na aba do livro, um pequeno resumo sobre quem é Rose Tremaine. Rose Tremaine escreveu inúmeras peças para rádio e televisão, além de seis romances e dois volumes de contos. É professora de criação literária na Universidade de East Anglia e foi eleita em 1983, melhor jovem romancista britânica do ano e foi jurada do Booker Prize em 1988, o mesmo prêmio para o qual Restauração, que é o nome de um romance, posteramente adaptado para o cinema, foi indicado. Ela é ganhadora do prêmio Gilles Cooper, Dylan Thomas e do Angel Literary Award. Dela, a Roco publicou Encanto de Mulher, Restauração e Terra Sagrada. Eu não sei se esse livro ainda está em circulação no Brasil, ainda é lançado, talvez vocês só encontrem em sebo ou se encontram no Kindle, realmente não olhei isso antes de fazer esse vídeo. A tradução que eu tenho aqui, essa é a edição que eu tenho, a edição da Roco, é com tradução de uma pessoa chamada Geni Hirata, tá bom? Espero que essas informações ajudem vocês. Grande abraço, bons estudos, tudo de bom. Tchau.